Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, tarde pegando fogo nas redes sociais do nosso Vascão, hein? Torcida se revolta e muito com fala do presidente Jorge Salgado. Quero convidar você para estar baixando o GoFootball para você não perder nada do que acontece no nosso Vascão. Vou deixar um link na descrição desse vídeo para Android e para iOS e olha meu amigo e olha minha amiga, você fica muito bem informado e ainda pode estar acompanhando o campeonato alemão totalmente de graça na palma de sua mão. Baixe uma fútbol, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Meus amigos, após atuações muito bizarras envolvendo o lateral Zeca em questões de bolas alçadas na área, jogador pode estar indo para o banco de reservas e quem pode estar tomando a posição novamente, trata-se do lateral direito Léo Matos. Léo Matos que em bolas aéreas é um jogador bom, a gente sabe disso, mas que precisa botar a cabeça no lugar do que envolve cartões que ele toma e muito, né meus amigos. Se inscreveu aí, esqueci de pedir a vocês, se inscreve aí, compartilha, deixa o like e olha meus amigos, eu separei alguns prints para estar mostrando para vocês aonde mostra a fúria da torcida vascaína nas redes sociais. Jorge Salgado esteve dizendo na coletiva na VascoTV que pagaram o clube, pegou o clube com 835 milhões de dívida e ainda esse ano devemos ter ali uma dívida algo em torno de 600 milhões, faz parte do nosso plano de reestruturação e segundo o presidente essa dívida ela diminuirá para em torno de 600 milhões que é a meta da direção do Vasco da Gama. Aí vem aquela pergunta, senhor presidente, por que não montou um time decente? Por que não contratou os jogadores para honrar essa camisa do Vasco que faz o torcedor vascaíno ficar ali chateado, estar cabisbaixo? Por que que não contratou um time decente, seu Jorge Salgado? Entrou no Vasco sabendo da forma que seria. Um time endividado, um clube endividado e encheu o elenco de jogadores infelizmente nada agradáveis. E para variar meus amigos, vou soltar alguns prints de alguns torcedores do Vasco nas redes sociais. Impossível assistir essa coletiva de... e não querer mandar todos para a casa do baralho. Enfia os slides e aí vai. Se não subirem, não valem de nada. Terão para sempre a presta de dois rebaixamentos e um ano. E não ganham nem para síndicos mais. Vamos que vamos, né, meus amigos? Olha, outra ali, outro print. E o presidente, senhor Salgado, acaba de soltar essa... falando a respeito do Vasco voltar para a primeira divisão. Se não for agora, com certeza será no ano que vem. Cara, eu poucas vezes vi um presidente de clube de futebol tão despreparado para lidar com o mundo de futebol. Ou seja, meus amigos, tudo feito na maior tranquilidade enquanto a torcida sofre. A torcida clama por um Vasco de volta e a gente vai vendo que, infelizmente, a diretoria mal preparada. Mais uma vez, o Vasco tem uma diretoria que não está sabendo o que faz no departamento de futebol, o Vasco da Gama. E em todas as redes sociais, nós podemos ler ofensas e mais ofensas a Jorge Salgado, que, infelizmente, não conseguiu colocar o Vasco na Série A em 2022. Porque, com a rodada de ontem, as coisas ficaram ainda piores para o Vasco e aquela luz no fim do túnel, ela se esgota a partir do momento que você vê o presidente do clube falar assim, se não for agora, com certeza será no ano que vem. levando os sucedores ao delírio nas redes sociais, pedindo ali e falando inúmeras coisas a respeito do presidente Salgado. Meus amigos, meus amigos, uma excelente noite. Se inscreve, compartilha. Confesso a vocês que estou louco para vir fazer um vídeo em alto astral, mas, ultimamente, é só pedrada e mais pedrada. Um forte abraço. Vamos que vamos.